Música Apresentação, canal Vida Sertão Brasil Eita Deus, agora aqui é chuva, menina, aqui é chuva Olha aí, chuvinha aurora Ceará, dia 20 de dezembro de 2023 Ó, às 5h05 da tarde aí, ó É chuva, não é como a bica tá jogando água aí na moto aí, ó Menino, é água, vem água com força, né? Olha aí, gente A chuvazinha banhando o crato agora, nesse exato momento Tendo esse privilégio de ver a chuva ali, caindo na chapada do Araripe Fascinante a imagem, viu? Olha que maravilha Uma imagem impressionante Caindo chuva De forma torrencial aqui Em Crato, região do Cariri Às 17h30 Um abraço pro meu amigo David Viana Fantástico, viu? Impressionante Impressionante A chuva que cai de forma torrencial aqui no Cariri, no Crato Boa tarde a todos É 17h15 Olha a chuvinha que tá chegando aí no Crato Um céu fantástico Um céu fantástico, uma baita chuva tá chegando aí na região do Cariri Depois de um dia de precipitações em alto grau Olha que beleza Um abraço aí pro meu amigo David Viana Proprietário aí do grupo e maior comunicador das águas do estado do Ceará Valeu gente Valeu gente Muito vento E aí galera Quarta-feira 20 de dezembro de 2023 Chove forte em Guaçucê nesse exato momento Chuva com vento E é geral, não é só em Guaçucê não Dessa vez Tá chovendo aí em várias regiões ao mesmo tempo Chuva com vento é assim, olha Como ali não tem porta ainda Alaga tudo aqui, olha É água, é água menino É chuva É estação chuvosa Graças a Deus Obrigado senhor Boa Boa Bonito, meu Deus do céu Tomara que vem pra molhar bem o chão Pai, deixa eu ver Deixa eu ver Pra ficar tudo verde, tudo bonito Melhor pras criação Com a benção de Deus Pai, deixa eu ver também Olha aí Vem esse no vento Rapaz, olha aí Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia galera do grupo Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha, dia 20 viu E hoje, chove novamente E o tronco tá roncando ali embaixo E o tronco tá roncando ali embaixo E o tronco tá roncando ali embaixo Matai o frente, bom dia катou a doce エ meters Ten sharing E o tronco tá ron followers E o tronco tá ron kämini Pra receber A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, meu povo. Começando a chuva nesta quarta-feira do Cru Sul, 20 de dezembro de 2024. E o tempo todo fechado, 20 de dezembro, começando a chuva no nosso Cru Sul. E o tempo todo fechado, 20 de dezembro de 2024. E o tempo todo fechado, 20 de dezembro de 2024. A chuva nesta quarta-feira do Cru Sul. 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 A chuva nesta quarta-feira do Curura do Cru Sul. E o Gustafi no Curasão. Fremouth Nesta quarta-feira do Cru Sul. O Cru Cidade do Cru Sul, 50 de protesto, 50 de dezembro de 2021. 20 de dezembro no açude grande do moto chuva em Jucás, dia 20 de dezembro 2023 graças a Deus oi 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 aqui ó oi 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 agora entrando no município de Jaguari do lado aqui pra lá fica Solonópolis a região lá vai chovendo olha aí como é que tá aqui hoje ó onde eu moro aqui olha ali fica Porteiras Milá é é Jardim por aqui fica Brejo Santo é ali a Baiara e aí pessoal começou a chover aqui em Jamacarumi São Velha Ceará olha aí como tá fechado chuva boa mesmo viu olha macro região do Cariri aqui é Jamacarumi São Velha Ceará que benção chuva não dá pra ver nem eu sento ali ó da Jamacarumi tá fechado mesmo hoje é dia 20 de dezembro 2023 são 9 horas e 9 minutos tá ventando também começando a ventar viu olha aí ó ventando valeu 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 Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.